Olá, gostas de desafios? Ou tens paixão pela música e queres divertir-te? Anda e junta-te ao grupo Intuição. Olá, sabes cantar? Não, 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 não. Fácil. Cuidado, espera aí. Tá? Olá, sabes cantar e gostas de desafios? Então faz uma audição para o corpo feminino Intuição. I see a true... Oi, oi, oi. Calma. Estou calma. Olá, sabes cantar? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Eu não vou ter tipo a falhar os apanhados. Não, não. Só um bocadinho. Ok, já está, já está. Bora lá. Olá, sabe... Diga lá, quem é a hora? Baixa, baixa. Olá, sabes cantar e... Sabes cantar, gostas e gostas... Olá! 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 ! Olá!